E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Pimenta, seja bem vindo a mais um vídeo na Casa do Nerd Hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Johnny Pushman Mal acabou a segunda temporada, a gente já está ansioso pela terceira temporada que não chega Então a gente vai bater um papo Antes da gente iniciar esse vídeo, vou convidar você se não for inscrito no canal Se inscreva no canal, deixa aquele like pessoal que é muito importante E vou pedir uma ajuda de você Estou querendo fazer um vídeo sobre os personagens classe S de Johnny Pushman Queria saber qual é o seu preferido, deixa aí embaixo nos comentários para me ajudar Eu quero começar com um personagem bem legal, então deixe nos comentários seu personagem classe S preferido O herói, tá bom pessoal? Um herói bem legal Mas bora ao que interessa Não tenho muito o que falar de Johnny Pushman, um super herói super forte, apelão ali Que dá um soco e destrói todo mundo Se você está vendo esse vídeo, com certeza você já sabe essa história A primeira temporada foi muito boa, com animação fluida, bem legal Episódios emocionantes Netflix daqui no Brasil Dublado, então facilitou muito Ele se popularizar No meio otaku, nerd ali E a gente ficou ansioso pela segunda temporada Essa segunda temporada demorou um pouco Talvez você não notou Porque até o anime chegar na sua mão já tinha passado algum tempo Mas o ano do Pushman foi feito em 2015 Então 2015 E a segunda temporada 2019 Então a gente teve 4 anos entre uma temporada e outra Isso aí é bom ou ruim? Então quando vai ter nossa terceira temporada? Só aí a gente já tira a base A gente viu um tweet ali da Madhouse Que é a produtora de Johnny Pushman Falando que vai ter terceira temporada Isso é ótimo Então terceira temporada está confirmada Mas o ponto negativo que eu estava olhando O mangá não tem muitos volumes para adaptar Na última vez que eu olhei tinha 4 ou 5 volumes Se não me engano Então a primeira temporada foi 7 volumes E parece que a segunda temporada foi 9 volumes Se não me engano Então a gente precisa esperar lançar um número certo de volumes Para produzir o anime Então a gente tem que lançar um certo número de mangá Para lançar o anime, vocês entenderam? Então não tem conteúdo para produzir o anime Primeiro sai o mangá Depois que chega um ponto longo ali Eles fazem o anime Mas infelizmente Johnny Pushman não tem Esse é o ponto ruim E o que garante na nossa terceira temporada? É um anime bem aceito Os mangás estão vendendo muito mangá ainda Deu uma caída boa depois da segunda temporada Porque ficou bem ruim ali a imagem do anime Mas mesmo assim os números são altos Eles vendem muito Eles já confirmaram ali A Madhouse como eu disse Vai ter terceira temporada Mas infelizmente não vai ser lançado em 2020 E provavelmente não vai ser lançado em 2021 Talvez 2022, 2023 Infelizmente Porque não tem material A não ser que o autor da autorização Fala alguma história para eles ali Eles adaptam Ou eles fazem alguma coisa extra Inclusive eu já vi vários OVAs De One Pushman que eles estão lançando Bem legais Então vale a pena você conferir Se você não assistiu One Pushman Estou deixando o card final para você Um outro vídeo meu Explicando como você pode assistir One Pushman Pessoal Tem alguns links Algumas coisas legais É só você clicar no outro vídeo e assistir Tem alguns OVAs Novidades aí para você Depois que acabou a segunda temporada Tem alguns OVAs Que você pode estar assistindo Eu deixei os links aí No outro vídeo É só você clicar e assistir Pessoal É muito bom Vale a pena você conferir Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Pessoal Isso é muito importante A gente traz informações como essas Se caso sair uma novidade De One Pushman Vou deixar nos comentários fixados aí embaixo De repente eu estou fazendo esse vídeo Mas se é uma boa novidade Da terceira temporada Vou deixar nos comentários fixados Assim que você acabar Rola a barrinha E olha os comentários pessoal Até a próxima E o que? Valeu!